Fala, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês de uma oportunidade muito bacana, que é a prova do Enem. Mas, professor, a prova do Enem não é só uma prova que vai avaliar o ensino médio dos estudantes das escolas do Brasil inteiro? Não. O Enem, ele te dá acesso a participar de programas como o Prouni e o Sisu. Prouni para estudantes de escolas públicas e Sisu para todos os estudantes. Eu sou a prova viva, eu consegui fazer faculdade através do programa Universidade para Todos, que é o Prouni, eu era estudante de escola pública, e hoje eu estou aqui para compartilhar o que eu aprendi. Não só o que eu aprendi na época que eu era estudante, mas também como professor para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Pegue papel e caneta, anota o que for necessário, que o que eu vou falar para vocês hoje pode mudar a vida de vocês, tá bom? A primeira coisa que o estudante, quando fala assim, ah, eu vou prestar o Enem, vou fazer, imagina que deve ter passado pela sua cabeça, é organizar um material didático, como esse daqui que eu tenho na minha mão, por exemplo. volume 1, 2 e 3. Todo o ensino médio aqui. Mas eu vou te falar, pessoal, não, na maioria das vezes não vai dar certo. Não vai dar certo porque você vai começar a ver aqui a primeira parte, você vai começar a foliar. Eita, até caiu aqui. Se você conseguir terminar, se você conseguir terminar, os três livros são bem grandes, quando você estiver no final da sua preparação, você não vai lembrar muitas vezes o que estava no começo. Então, não é muito efetivo. Uma outra coisa que você pode fazer também é organizar uma seleção de vídeos na internet, assistir aquele montão de vídeos e falar, pronto, agora eu estou preparado. Só que assim, você não aprende a jogar futebol assistindo vídeos de como jogar futebol. Você não vai ver um jogo do Neymar e vai jogar igual o Neymar. Isso não funciona. Da mesma forma também que não funciona nos seus estudos. Você não vai aprender matemática somente assistindo os vídeos do próprio Dombrauskas na internet. Então, isso não é efetivo. Mas como que você tem que fazer? Vou te dar todas as dicas e todas as ferramentas possíveis agora para você. Primeiro passo, pessoal, domine toda a matemática básica. Além de ela estar super presente na prova do Enem, a matemática básica é que vai te dar subsídios para você conseguir alcançar outros objetivos. Então, separe essas primeiras semanas de estudos suas para dominar a matemática básica. É importantíssimo que você domine a matemática básica. Passo número 2. Você precisa aprender a interpretar e a resolver as questões da prova do Enem. Então, não adianta você fazer questões de outros lugares. Você precisa compreender os processos de resolução das questões do Enem, que muitas vezes são semelhantes. Pega a prova de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Você vai ver que as questões muitas vezes se repetem. E aí, se você soubesse, se você já tiver resolvido uma questão antes, se você tivesse macete, essa dica, essa tudo, certamente você vai conseguir resolver ela na prova e conquistar o seu ponto. Pensando nisso, é muito importante que você resolva provas anteriores. Resolvendo provas anteriores, verifique em cada resolução, resolução correta. Eu falei resolução, não falei resposta. Qual que é a resolução correta? Para você entender todo o procedimento de resolução da questão e entendê-la por completo. E aí, consequentemente, você ir para conteúdo. Faça esse movimento. Utilize essas resoluções para nortear o seu aprendizado. Conforme você vai fazendo várias provas, você vai vendo o que você vai precisar aprender. Vai aprendendo. Volta a fazer questão. Volta a fazer prova. E nesse ciclo, você começa a perceber o padrão das questões da prova do Enem e consegue toda essa sua aprovação. E eu quero pedir licença para você, pessoal, você estudante, para mostrar agora todo esse mecanismo, toda essa ferramenta que eu montei, eu construí para você, estudante, dentro de uma plataforma de estudos, todo esse subsídio para você conseguir, e que, inclusive, você pode multiplicar essa teoria para outras disciplinas também, como ciências humanas, ciências da natureza e linguagens e códigos. Redação é outros 500. Ali tem todo um planejamento de estudo mais específico, mas você pode, com base no que eu vou falar e vou apresentar dentro da plataforma para você, expandir para outras disciplinas. Está aqui projetada para vocês a plataforma de estudos MDE, chamada MDE porque é Matemática Descomplicada para o Enem, onde eu descomplico a sua vida e direciono, organizo, através de aulas, de cronogramas, de estudos, de orientações e também de suporte a dúvidas dado por mim para você conseguir a vaga na universidade. Então, aqui está tudo mastigado, é só seguir o cronograma e eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos aqui uma plataforma onde você tem vários tópicos, vários módulos. O módulo 1, seja muito bem-vindo. Aonde eu explico aqui como funciona a plataforma. Inclusive, estou bem magrinho nessa foto, olha só. Agora que eu acabei já crescendo um pouquinho, né? Eu oriento como que você vai fazer para se dirigir na plataforma, para você manusear a plataforma da maneira mais adequada. Esse comecinho aqui. Aqui tem um guia do Enem, um caderno com, inclusive tem PDF aqui, você baixa o PDF, um caderno com 499 questões com gabarito, separadas por tema, para você estudar de forma específica. Nós temos aqui, conheça e se prepare para o Enem, parte 1. Eu acho que se você não tiver estratégia de prova, você não consegue fazer. Por mais que você pegue todos os livros, eu acho muito mais válido o estudante que viu um terço desse material aqui com estratégia, do que propriamente o estudante que viu todo esse material sem ter nenhuma estratégia. Então, aqui nós temos aqui, se prepare para o Enem, 1, 2. Eu aprendo a você ler a prova do Enem de forma dinâmica, a leitura dinâmica da prova do Enem, identificando os pontos de cada questão para montar a sua estratégia. Nós temos aqui um grupo do WhatsApp, onde você tem acesso para discutir com os outros estudantes e também, presta atenção, também você pode mandar mensagem diretamente para mim. E aqui está o MMR, que eu chamo de método para melhoria de resultados, focado no Enem. Aqui eu ensino a importância de um planejamento Fala, pessoal, tudo bem? O que é tão importante? Cronograma de estudos no Trello já vem pronto. E quatro aulas, inclusive essa é a segunda que você vai estar vendo. Tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira. Tem para você se organizar. Então, você só precisa ter, no mínimo, para você desenvolver bem, você precisa estar, no mínimo, três meses antes do Enem. Tem gente que vem de curso por aí falando que em um mês você consegue tudo o que você precisa para fazer o Enem. Não. Eu acho muito complicado. Você pode até evoluir, mas se preparar bem, no mínimo, no mínimo, três, quatro meses para você se preparar. Criando casca e aprendendo de verdade, eu ensino vocês a corrigir de verdade uma questão, a entender as técnicas envolvendo essa questão para que você desenvolva principalmente a sua interpretação. Aqui são técnicas de estudos que você vai utilizar dentro da sua rotina de estudos e também o módulo de matemática básica, porque eu acredito que, por mais que você fale, ah, mas eu não sei nada de matemática, alguma coisa você sabe. Bom, mas como eu sei que muito estudante, tem muitos estudantes por aí que não dominam o básico da matemática, então eu começo realmente do zero, saindo do zero. Tem uma pochila, que é o combo de matemática básica, que inclusive, esse combo é um outro produto que eu tenho, mas eu deixo incluso dentro do MDE, para vocês. Gostosa a matemática do ensino fundamental. E, para quem é mais antigo, da quinta ou oitava série, para quem já é mais novo, do sexto ao nono ano, aí nós temos um aulão de matemática básica, onde eu começo, aqui a parte que eu estava ensinando frações. Deixa eu mudar minha caneta aqui. Com as quatro operações, principalmente envolvendo números decimais, que é cheio na prova do Enem, tem estudante que ainda não sabe, e aí vai aprender aqui comigo. E aí vai o módulo, desde o base até o avançado. O diferencial aqui, pessoal, é que toda a aula, todo o conjunto de aulas, tem o fechamento com o momento Enem. Esse momento Enem é o momento onde eu pego esse conteúdo e coloco de forma aplicada, resolvendo questões do Enem, colocando em prática. Porque não adianta você estudar todos os conteúdos, como eu falei. Você deve ver muito curso, muita plataforma por aí, que estuda todos os conteúdos e fala que se prepara para o Enem. Mas, na verdade, ele está se preparando para qualquer coisa. Certo? Aqui não. Aqui é direcionado para o Enem. Nós temos quizzes. Sempre temos materiais de aula. Aqui você pode fazer o download, por exemplo, da aula 2. Aí eu clico aqui. Nós temos aqui, material em PDF também, com atividades para você fazer extras. Aqui são as atividades que você pode fazer. Tudo bem? Onde você vai desenvolver muito a sua teoria e a prática também, resolvendo exercícios. Então, nós temos sempre esse mesmo padrão. Momento Enem, sempre depois de uma aula. Material. Nós temos aqui, exercícios, treino, para você treinar os quizzes. Isso daqui de matemática básica. Nós temos um módulo de números que vai desde o básico. Razão, proporção. Essas daqui são as aulas mais importantes da plataforma. Razão e proporção. Talvez um mais... Não adianta. Cai razão e proporção na prova do Enem. SAC, tabela Price. Tem até um pouquinho de matemática financeira, uma vez que até já caiu a tabela SAC dentro da prova do Enem. E nós temos aqui matrizes. Forma, ó. Quando eu falo que é do básico avançado, eu não minto não, ó. Forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Onde você analisa o conjugado, você analisa o módulo desse número complexo dentro do plano de Argan de Gauss. Pareceu grego para você, né? Então, eu não brinco não quando eu falo que eu estudo também os números do básico avançado, né? Matemática do básico avançado. Funções e relações. Todas as funções. Função do primeiro, segundo, terceiro grau. Função exponencial, logarítmica. Aulas aplicadas, ó. Tem uma aula de logaritmo só voltada para a PH. Vamos agora falar aqui para você. Só voltada para a PH, que é um tema muito presente não só na prova de matemática, mas também na prova de química. Então, nós temos aqui, ó, todos os conteúdos. Geometria, análise combinatória. Aqui a reta final. Quando você chegar, por exemplo, a dois meses da prova do Enem, a um mês da prova do Enem, aqui já tem o que você vai fazer, que são simulados, separados por tema. Simulado de matemática básica, com instruções para ser feito, com correção também do simulado. Então, você vai ter todo o suporte aqui dentro da plataforma para você estudar. E também, de análise combinatória, resolução do simulado, resolução do Enem. Então, tudo tem aqui para você, para você... Deixa eu falar sobre análise combinatória. Agora, voltando aqui para a tela, pessoal, uma coisa que eu vou deixar clara para vocês. Não é só comprando o curso que você vai passar. Você precisa, você precisa, presta atenção, você precisa se dedicar. Então, se você está disposto a se dedicar, se você está disposto a fazer diferente e ser o seu último Enem, como eu falei, você pode multiplicar essas estratégias para as outras áreas do conhecimento também, vem comigo, vem comigo que eu te levo, segura na tua mão que você é o seu parceiro nessa jornada até a sua aprovação e a conquista da sua bolsa de estudos, a conquista da sua vaga na universidade. Todo esse pacote que eu falei para vocês aí, todo esse acesso a essa plataforma, o material didático, as aulas e também acesso a mim para tirar dúvidas, tudo durante um ano, sai pelo valor de R$197,00. R$197,00 é um valor único onde você pode parcelar até em 12 vezes. Clica no link aqui que tem logo abaixo desse vídeo, clica no link, dá uma olhada lá a forma que você vai pagar, que você aceita Pix, aceita cartão de crédito, aceita boleto e bora estudar comigo. Tem todas essas oportunidades aí. Então, só relembrando, R$197,00 é um valor que você paga de uma única vez, mas não é por mês. Você tem acesso a dúvidas, acesso a material, tudo por um ano. Tudo bem? Será um prazer tê-lo ou tê-la como meu aluno ou minha aluna nessa jornada? E eu sei que isso é um investimento, um investimento na sua educação para você conquista, conquiste seus objetivos. A gente sabe que faculdade hoje está muito caro, não dá para você fazer o vestibular regular e pagar o valor fechado da faculdade. Ou até mesmo, se você quiser fazer universidade pública, se você quiser fazer universidade particular com bolsa, a oportunidade está aí. E esse curso ele é preparatório específico para o Enem? Sim, mas pela gama de conteúdos que tem, ele pode preparar muito bem para outros vestibulares, como propriamente a FUVEST também, isso porque você vai ter acesso a dúvidas comigo. Tudo bem, galera? Então é isso, vou deixar meu WhatsApp também nessa página, vai ter o símbolo do WhatsApp lá, tiver qualquer dúvida, quiser conversar comigo, entre em contato que vai ser um prazer falar com você. Fechou? Então bora estudar junto, vem comigo, bora para cima, bacana, né?